Música Fala seus baderneiros, beleza? Estamos saindo aqui da Arpia Garage Estou com o Ale lá no fundo Mas vamos para o encontro De autos antigos da Fazenda da Grama Vai ter um café aqui no Shopping Vila Lobos E de lá o pessoal vai partir Para a Fazenda Para um almoço A gente não vai para o almoço Que tanto eu quanto o Ale a gente tem compromisso Mas vamos lá tomar esse cafezinho com os caras E ver as outras naves Música Então estamos aqui de Ferrari Nossa companheira de rolê hoje Mas aí na frente está o mito das rodovias Aí não dá para a mão não, né, Ale? Não dá nem para mexer com ele Apesar que não é o TSI Se marcar dá até Se marcar dá para dar uma brincadeira Dá, né? Já que é o aspiradinho TSI dá medo TSI não dá não Depois o Ale vai contar para a gente Tudo da Ferrari Mas é que agora Aqui dentro não dá para falar muito não Não é tão barulhento até, né, Ale? Não, não é Eu imaginava que fosse mais Não é tanto O escapamento incomoda, mas incomoda muito Escapamento challenge, né? É, né? É um escape já Praticamente direto É Dá aquela incomodada para quem não está acostumado, né? Mas se não, a gente parou aqui e agora está o escapamento... Não, é de boa Já aparei nos 900 RPM e você nem escuta Parece um carro normal, né? É Aí agora quando começa a parar acima dos 3 mil aí... Aí embaçou A gente estava brincando do up ali, né, Ale? Mas é foda Os caras, todo mundo que passa do lado quer acelerar, né? É, quer acelerar Quer fazer brincadeira Já foi duas motocas Já foi duas motocas Já que os caras passam a ponta aí... É, né, né, né Chama no giro Você é louco com uma joaninha dessas, né? O pior de tudo Para a gente que tem carro antigo, né? Que correciona É o pessoal chegando muito perto, né? É Corro no carro, chega na lateral E isso aqui não é um carro moderno, né? Tem ação de freio, tudo é diferente, né? A gente está assustado É É, exatamente E apesar de tudo é um carrinho até, vamos dizer, dócil de usar, né? Não fica atrapalhando muito lento essas coisas É bem de boa, né? Não dá na cidade É, tranquilo, você viu que a gente andou pela radial inteira É Viemos de terceira praticamente o caminho inteiro É Ela não... É bem de boinha mesmo É um carro semidócio É, semidócio, falou bem Eu imaginava que talvez fosse meio atrapalhado aí de marcha lenta Não, ia até 900 RPM É, é bem de boa É, é bem de boa Imagina que fosse um puta barulhão É mesmo O carro é... Essa Ferrari 308, né? As GT4 Elas foram consideradas... É consideradas pela revista Remis A Ferrari... Melhor de dirigir na década Isso não quer dizer que o carro é bom do carro, né? É, lógico Os Eros, né? Das Ferraris Mas as Ferraris da época era a melhor de dirigir Porque... Antigamente esses carros assim... Esportivos, né Alê? É... Tinha um DNA bem agressivo mesmo, né? Tem, é É... Depois... Aquele... Aquele tal do Ferdinand Pich Entrou lá na... No grupo Volkswagen lá E começou a meter luxo nas Porsche É... Que conforto é que a coisa mudou, né? Mas já foi lá no final dos anos 90 isso Que até então eram os carros mais espartanos, né? É... E tem... O que ele tem de mais... O pacote... Vamos dizer assim... De opcionais desse carro aqui Que... Que... Que veio nesse carro Que inclusive são todos Eles estavam tentando os opcionais que saíram Em 75 Ela tem desembolsador financeiro E também... É o que tinha que... Inclusive... O que tinha que... É... É... É o que esse carro tem É... Mas não tem... Direção hidráulica Assistida É... A viagem é um... É dura É um... Verdadeiro... Esportivo mesmo É... Mas... Só o chão americano É... Mas dentro desse conceito aí Diz Nossa... Que bacana Porém é a altura dela, né Alec? É baixa, né? Tem que ter cuidado Que... Que... Com a frentinha do carro Acho... Mas isso aí a galera já... Funcionou, né? É... Uma futura Isso aí a galera já tá acostumada Pra nos baixos Ah, sim... É que é fixa, né, mano? Fixa, mano Disposição dia-a-dia Que eu tenho pra onde correr är Ana Física Ó bueno É... coupý É Somos chegando os carrinhos aí um cafezinho aqui para a galera do evento vamos lá tomar um vai esquentar que está friozinho aqui em são paulo está aqui com nós também o rafael navoginos pode aparecer rápido no vídeo tá bom é estava vendo aqui né cara essa exemplar aqui estava pensando que que os caras não faz com chassi de brasília e fibra de vidro né olá cbp mano é réplica o bagulho ela que fazia osport lá cdp ó achando que é coisa deve ser tudo de fibra de vidro nós tudo mentira bonita 850 igual que o renan tinha fez vir aqui temos o carro mais caro do rolê e o outro é uma ferrari a pó do presto das combina o datson aqui ó chegou o mal aqui da universo martinho ou não querido você tá de parabéns hoje não tô a cara dá um abraço aqui o parabéns eu ouvi falar na dia 21 que eu não sei nem que dia hoje mano você é 20 é 21 lembrado ali que a gente gosta em 911 sc e a gente gosta de perder tarde né o álbum e o álbum e o álbum o álbum e 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 o álbum Tchau. 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 Bom galera, daqui a pouco o pessoal está saindo aqui em direção à fazenda. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Numa próxima oportunidade a gente vai fazer um vídeo completo da Ferrari. Então se você curtiu o vídeo deixe seu joinha. Não esquece de se inscrever no canal. Aperta o sininho para receber as notificações. E a gente se vê na próxima. Valeu. Tchau. Tchau.